A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Faculdade Santa Maria, abriu inscrições para um processo seletivo, visando o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, Residência em Área Profissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e para Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. A parceria entre a Faculdade Santa Maria e o Governo do Estado é mais um grande avanço para os cursos da Faculdade Cajazeirense e os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 9 de fevereiro. A prova será aplicada no dia 17 de fevereiro e o programa terá início em 1º de março. A bolsa, estipulada pelo Ministério da Saúde, é de R$ 3.330. O edital está disponível no endereço www.fsm.edu.br. Maura Sobreira, secretária executiva de Estado da Saúde, destacou a parceria com a FSM na oferta da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Exatamente. Então, na verdade, o Governo do Estado da Paraíba, juntamente com a Faculdade Santa Maria, submeteram ao Ministério da Educação, através da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais, um projeto que beneficia toda a quarta macro região, que é a região de Cajazeiras, Souza e Catolé do Rocha, fazendo formação diferenciada de profissionais de saúde. Então, a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, oportunidade ímpar para os profissionais de saúde da área de farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, enfermagem, psicologia e serviço social, onde esses profissionais, inicialmente, a gente vai ter 12 vagas, 12 vagas anuais, é uma formação de dois anos, onde eles vão ser formados nos serviços, qualificados, para eles terem uma visão mais ampliada da saúde coletiva, do SUS, dos processos de gestão, do planejamento em saúde, da educação em saúde. Então, a Faculdade Santa Maria entra toda com a carga teórica, com toda a formação, a partir dos tutores, que são profissionais mestres ou doutores, e o Estado com cenários de prática. O Ministério aprovou esse programa, concedeu 12 bolsas, cada bolsa no valor de R$ 3.300,00 mensal. Então, cada um desse concorrente, então, as inscrições a gente vai ter até dia 9, tanto na Faculdade Santa Maria, como também no próprio CFO, no Governo do Estado, que funciona em João Pessoa. Então, esses dois lugares estão recebendo as inscrições, que vão até dia 9, dia 17 é a prova, que vai ser aplicada tanto em Cajazeiras, na Faculdade Santa Maria, como também em João Pessoa. E a gente vai ter os aprovados, provavelmente dia 28 vai ser o resultado, em fevereiro ainda. E já no dia 2 de março, a gente vai ter a aula inaugural na Faculdade Santa Maria, com esses residentes, onde a gente espera realmente fazer com que esses profissionais se vinculem mais ao serviço, sejam qualificados e depois a gente tenha uma força de trabalho mais qualificada para o SUS aqui na região. Isso é um grande avanço, é a primeira residência nesse formato na Paraíba, outros estados, como a Bahia, como o Ceará, já tem esse tipo de formato. E aí, com essa parceria com a faculdade, foi possível a gente trazer essa novidade.